Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Isada hoje lançou os desafios da semana 5 do passe de batalha. Então eu vou aqui dar algumas dicas simples de como resolver esses desafios. O primeiro deles é para você vasculhar baús lá no cruzamento da sucata, 7 baús. Irei deixar aqui na tela agora a localização de cada baú lá no cruzamento da sucata. O segundo desafio é para você usar portais, 3 portais. Não precisa ser na mesma partida, estarei mostrando aí na tela a localização dos portais. Não é sempre que aquele local vai ter portal, mas geralmente tem, né? Então se você cair lá você vai encontrar portais tranquilamente. Essa missão é bem tranquila de fazer, então acho que é só você jogar naturalmente que você vai resolver esse desafio. E o último desafio do pessoal que apenas tem o passe de batalha livre é para você eliminar oponentes na mesma partida. 3 oponentes, pode ser com qualquer arma do jogo, mas tem que ser na mesma partida. Agora vindo aqui para os desafios que somente o pessoal que tem o passe de batalha pago consegue resolver. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes com granada grudante, bomba de fedor ou granada normal. 300 de dano. Pode ser com qualquer arma, não precisa ser necessariamente com as três. Tipo, sem com a granada grudante, sem com a granada bomba de fedor ou sem com a granada normal. Pode ser tipo 300 de dano somente com a granada normal que você já completa a missão. Lembrando que é dano, você não precisa eliminar o oponente. Se você não joga com nenhum desses itens aqui, você pode jogar o modo esquadrão ou o modo escante 50, o modo dupla. E quando você nocautear um inimigo, você joga um desses itens nele e o dano vai contar também nesta missão, ok? Outro desafio é para você acertar uma bola de golfe do T ao green em buracos diferentes. Cinco buracos diferentes. Não precisa ser na mesma partida, mas se você jogar o modo escante 50 e o seu lado aí do campo ficar favorável ao prado da preguiça, que é exatamente lá onde tem os buracos de golfe, você consegue fazer uma única partida tranquilamente. Basicamente, você tem que chegar do lado do buraco de golfe e acertar a bolinha, tá? Não tem muito segredo, você tem que fazer em cinco buracos diferentes. Eu contei nove buracos lá no prado da preguiça, então é só você dar uma voltinha lá rapidamente que você já completa o desafio. E para fazer ele, você precisa ter a bolinha de golfe, que é o brinquedo, né? Que você consegue na categoria 27, no mínimo, né? Na categoria 27 aí do passe de batalha. Mas acho que a essa altura aqui da temporada, todo mundo deve ter, então, para resolver esse desafio. Não tem muita dificuldade, não. O penúltimo desafio é para você seguir o mapa do tesouro encontrado nas margens de Snobbs. O mapa do tesouro é exatamente esse aí que vocês estão vendo na tela agora. E já dá para saber onde é, né, manos? A recompensa é ficar lá em colinas assombradas do lado do monumento principal, que é aquela torrezinha, né? Tem uma casinha um pouquinho menor, fica em cima dessa casinha logo à esquerda aí da torre, ok? E o último desafio dessa semana 5 é para você eliminar oponentes nas minas matreiras. Três oponentes, pode ser com qualquer arma também, e não precisa ser na mesma partida. Assim você ganha 10 estrelinhas de categoria. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, dando dicas simples de como resolver os desafios dessa semana 5. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda demais. E mande para aquele seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha, e para ele ver, né, como é que resolve os da semana 5, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!